A CIDADE NO BRASIL 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 Chegas pelas escadas e corredores Onde há-se outros parasitas que habitam com o resto dos moradores Roupas rasgadas penduradas nas janelas Cacos de garrafas, beatas, duelas Do chão onde os putos chocam as suas canelas Jogando futebol com pequenas bolas de borracha Ligas mais velhos Cercam damas para quem é mais racha Aqui ela abre a racha Seguindo o cenário Ponto ouro em tanta beleza ela acha Obrigando-se uns aos outros até que saia o fight com ninguém que flacha Crianças inocentes girando a volta de mães solteiras Babilóns eles vão das rutineiras Procuro uma razão para saírem de cansadeiras Na mão, cotas que voltaram depois de mais um dia de luta pelo pão Sem saber o paradeiro dos familiares Sem saber a atração dos insucessos escolares O vírus que eles tanto lutam para manterem o caminho certo Mas enquanto os pais estão longe o perigo está perto Noites caem e trazem com ela de novo a escuridão Oh que polícia, com ela mais polícia Mais revolta, mais ódio assolta E após a noite escura O dia mostra o mesmo cenário e trágico anos Olha a volta, nego olha a volta Olha a tua volta, brother olha a volta Olha a tua volta, olha a tua volta Olha a tua volta Do perto de nós, qualquer ângulo, qualquer plano eu faço zoom É a realidade dos guetos que aqui se resume Na escola não se lê, não mostra na TV Mas só quem não quer é quem não vê National Geographic, Lisa Margem Sul e RG RG De perto de nós, qualquer ângulo, qualquer plano eu faço zoom É a realidade dos guetos que aqui se resume Na escola não se lê, não mostra na TV Mas só quem não quer é quem não vê National Geographic, Lisa Margem Sul e RG Para sempre RG, para sempre RG Existem Trapente Existem Trapentura Existem Trapente Existem Trapente K Minister Castemprula Em M caso de Trapa Obrigado.